Buenas pessoal, tudo bem? Passando aqui para apresentar meu trabalho recente. Essa aqui é uma faca de campo, feita no A5160 de 6.3 milímetros de espessura. Ela tem um dorso mosqueado e falso fio. O acabamento da lâmina é acetinado com aplicação de mostardo. A empunhadura é feita em claraíba e possui um pino mosaico central. Passador para o fiel e abridor de garrafa. Então aqui eu fiz os desenhos já na chapa de aço, A5160. Uma chapa bem grossa, uma faca bem robusta. Então a gente vai fazer os recortes agora. Para depois fazer o perfil certinho na lixadeira. Essa faca tem 9 polegadas de lâmina, 36 centímetros totais de comprimento. Ficou pesando 560 gramas, se não me engano. Uma faca bem bruta. Então aqui eu já parto para a lixadeira, fazer o perfil dela. Essa aqui, eu fiz uma faca um pouco menor. E daí me encomendaram um pouco mais longa, com o mesmo desenho. Então eu aumentei 6 centímetros dela. E ficou um desenho bem legal também. Usando o rolete para fazer a curva de trás do cabo. Demarquei o centro da lâmina ali no fio. E agora eu vou começar a desbastar, né? Primeiro eu uso uma lixa velha para quebrar essa quina aí. Para não quebrar o grão de uma lixa nova, né? E como o aço é grosso, vai demorar um pouquinho para desbastar. Vou subir o desbaixo até uns 2 centímetros e meio, mais ou menos. Meu motor é de baixa rotação, né? Então demora mais. Está feito o desbaixo. Agora eu vou fazer o desbaixo de falso fio para adiantar meu trabalho de lima, né? Já alivio também um pouco do peso da ponta dela. Agora eu vou fazer o desbaixo. E o resto a gente vai acertar no guia de lima O guia de lima é preso Agora a gente vai acertar certinho a altura E o limite do falso fio A gente tem que fazer ainda O dorso Ajeitando bem certinho Essas linhas O acabamento dessa faca é na lixadeira Na lixa Scott Bright Que a gente chama Dar um acabamento acetinado No sentido do fio Fazendo a furação do cabo Agora eu marcando o mosqueado De centímetro em centímetro E agora Tá calha e lima nele Tudo isso feito antes de temperar Gosto que tá macio ainda Aí o acabamento eu dou depois de temperado Assim São duas peças né E assim ficou as duas lado a lado Ficou bem parecido Deu nove gramas de diferença de uma peça pra outra Então ficou bem parecido Já tô esquentando uma barra de ferro ali Pra poder aquecer o óleo E como eu fiz o recosimento na lâmina antes Eu tenho que fazer a normalização agora né Então vai ser dois ciclos de normalização Pra depois a gente poder temperar Deixa perder a cor naturalmente E aí eu já tempero ela né Botei na forja de novo Agora temperei Deixar mais ou menos um minuto Aí até perder bastante a temperatura Depois vai pro revenimento Pra gente dar sequência no desbate do fio dela